E a vítima corre atrás de ajuda. Este é o homem que ficou subjugado sob a mira de um revólver. A pessoa mandar você virar de costas e ajoelhar para ele, então para mim era o seguinte, para mim ali eu ia me matar. A vítima assaltada nesta rua de Santo André, no ABC Paulista, procurou o Brasil Urgente após ver uma reportagem exibida esta semana que mostra a ação do mesmo bandido em um bairro próximo. Eu assisti, eu vi a mesma pessoa com a mesma roupa, mesmo capacete e tudo, eu tomei até um susto, porque foi cara, é o mesmo cara. O criminoso com a mesma roupa aborda duas mulheres na calçada, que também se assustam. Elas entregam tudo. O criminoso ainda joga fora o que não interessa. Essa ação aconteceu no começo do mês. O homem que teve que ajoelhar foi assaltado uma semana depois. Ele teve prejuízo de 10 mil reais ao perder o celular, corrente, carteira e relógio. A vítima chegou a rastrear a localização do celular e passou para a PM, que foi ao endereço, mas não pôde entrar alegando que não havia autorização para buscas. Ficou aqui próximo a 3 quilômetros. Depois acho que a polícia bateu lá de pronto, os caras já levaram para o centro. Na tena, pelas constantes abordagens, o criminoso da jaqueta se tornou conhecido na vizinhança. Ele praticamente faz ponto nas remediações e tem aterrorizado quem vive por aqui. Essas imagens registram a frequência do ladrão. 10 de outubro. Ele passa ao meio de 40, a 1h46 e às 12h14, sempre com a mesma jaqueta azul e amarela. Mas ele não age sozinho. Essa é outra abordagem assustadora. A mulher que anda na calçada é parada pelo ladrão, que está em uma moto diferente. Ela reage e corre na direção oposta. O bandido vai atrás. Veja que a mulher pede ajuda a um motorista, mas ele acelera. E o criminoso chega perto. A mulher volta a correr. É uma caçada arriscada e desesperadora. Ao final, ela teve a bolsa levada. E nem o padre foi poupado. No meio do ano, esta outra abordagem foi registrada em uma rua próxima. Criminosos em três motos roubaram o celular e pertences de um padre, que está dentro deste carro, na frente da paróquia. A polícia militar informou em nota que do começo até o meio do ano, prendeu 279 criminosos na região apontada pela reportagem. Média de um por dia. Você vai julgar o cara. Falar assim, porra, falta de solidariedade. O cara podia ter parado, botado o carro, botado a moça dentro do carro e tal. Era capaz de morrer ele e a moça. Porque o cara passa pelo sujeito armado ali. Era capaz de morrer ele e a moça. As pessoas têm medo de levar tiro. Quem sou eu para tirar a primeira pedra? Eu não sei o que eu faria ali. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque estão metendo pau no cara do carro. Eu, sinceramente, não sei o que eu faria. Se ele põe a moça no carro, é capaz do cara dar um tiro nele e na mulher. Então, eu não sei o que eu faria. Eu não vou dar uma de herói da resistência, mesmo porque eu não estou lá. Quando ele viu o cara vindo armado, ele falou assim, Ah, eu vou embora com o carro, porque se não me matam, me matam a moça também. Dos bares do menor. Sujeito não matou ninguém, mas é um covarde. Primeiro deixou aquele rapaz de joelhos. É um cidadão de bem, que trabalha, deve dar emprego para outras pessoas. Ficar de joelhos para um bandido deve ser uma coisa humilhante, né? Porque quando eles encontram com a polícia, a coisa é outra. Ou canta bala ou chora que nem neném. Ô, senhor, o que é isso, senhor? E tal. É assim que funciona. São covardes mesmo, né? 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 Ap지azed mesmo, né? ...? Tá bom выб crystal e surpreendiai